Boa noite, meu nome é Wesley e estou aqui no Tática Didática para falar de Santos, mais um pós-jogo do Santos, dessa vez um pós-jogo bom, um pós-jogo onde o Santos venceu. E eu queria falar do fator que eu achei determinante para a vitória do Santos hoje, além dos dois gols, obviamente, do Marcos Leonardo, que foi a competitividade. Competitividade que faltou no último clássico contra o Corinthians, onde o Santos simplesmente não jogou, pareceu não estar naquela partida, pelo menos de alma. Mas hoje não, hoje foi um time muito competitivo, um time empurrado pela sua torcida ali na Vila Belmiro, que fez uma festa incrível e chegou aos 45 pontos. Está bem próximo, ou podemos dizer, já está salvo do rebaixamento, que era o objetivo quando foi contratado o Fábio Carelli. Mas vamos falar, taticamente, do que aconteceu nesse jogo e o que foi determinante para essa vitória do Santos. Eu circulei aqui, essa área aqui, que foi por onde o Santos mais atacou no primeiro tempo e também no segundo. A entrada hoje do Ângelo, eu acredito que ela tenha tido o objetivo de dar mais profundidade para o time, de ter mais alguém, além do Marinho, atacando a última linha do adversário, já que o Diego Tardelli, ele se movimenta muito, ele arma o time, é como se fosse... Ele é o falso 9, né? Ele é o verdadeiro falso 9, é o 9, mas que joga de 10 do time. Então o Santos, ele vinha jogando com o Gabriel Pirani, o Marcio Leonardo, algum meia, além do Marinho e do Diego Tardelli, e aí ficava só para o Marinho uma função de empurrar a linha para trás, né? E quando está sem o Marinho, como foi no último jogo, aí não tem ninguém. Aí com o Ângelo do lado esquerdo aqui, então teve mais essa profundidade, teve mais alguém empurrando essa linha, e isso ajudou muito o Santos. Isso ajudou, inclusive, ao Felipe Jonathan e ao Zanocelo terem mais a posse de bola, né? Já que tinha um pouco mais de espaço para eles jogarem, porque tinha mais gente empurrando o Fortaleza para trás. E, inclusive, no começo do jogo, né? O Zanocelo consegue jogar aqui pela esquerda, ele conduz, joga no Ângelo, que joga no Tardelli, e o Tardelli já chega aqui para finalizar, em uma finalização perigosa. E aqui tem um jogo associativo, né? O Ângelo e o Lucas Braga, eles se associaram muito bem aqui desse lado. Muitas vezes não tão bem, né? Porque muitas vezes eles ocupavam o mesmo espaço, o mesmo corredor aqui, né? O Ângelo ia para... Grudava aqui na linha lateral, que é uma característica dele, ele é canhoto, né? Então, naturalmente, ele vai para o espaço mais próximo aqui da linha lateral. E o Lucas Braga, ele já é o cara, ou já é o ala esquerdo, então ele vai também jogar muito próximo da linha lateral. Então, às vezes, eles ocupavam o mesmo corredor. Mas, boa parte das vezes, também eles conseguiam se associar e um aqui mais para essa região aqui, que é o meio espaço, né? Que é a região entre o corredor esquerdo e o corredor central. Existe um outro corredor aqui, que é o meio espaço. Algumas vezes, eles conseguiam ocupar bem um em cada corredor e criavam o volume ofensivo, né? Nem digo chances, porque não teve muitas chances. Teve uma no final, né? Com o Lucas Braga, inclusive. E os dois, inclusive, estavam ocupando aqui, né? Esse corredor, mas o Lucas Braga conseguiu conduzir e cruzar aqui para o Marcos Guilherme, que atacou a área. E o Boeck fez uma defesaça, né? No final do primeiro tempo. No final do primeiro tempo, também, o Santos, ele não estava conseguindo mais manter a posse de bola, que chegou a ser quase de 70%. E o Fortaleza começou a ganhar muita bola. Ele subiu a pressão aqui nos zagueiros e nos volantes. Começou a ganhar muita bola. Os jogadores do Santos estavam perdendo muito passe, estavam tentando sair por dentro e criou, acho que, umas três chances, assim, com o Fortaleza. Mas o João Paulo, ele conseguiu defender. O Fortaleza também errou um gol, né? Deixou de chegar. E foi isso o primeiro tempo, né? Já no segundo tempo, o Santos, ele teve uma dificuldade, que foi o quê? O Márcio Leonardo e o Pirani, eles entraram no lugar de Tardelli e Marinho, que os dois se machucaram. E aí o Ângelo saiu daqui, da esquerda, e veio para a direita, ocupar o espaço que o Marinho estava ocupando. E aí o que acontece? O Lucas Braga, que estava começando a se entender bem ali com o Ângelo desse lado esquerdo, ele ficou sozinho. E aí muitas vezes ele ficava, mano, ele ficava em uma situação aqui de um contra três. E aí ele não estava conseguindo mais criar, né? Eu acho que o Carilli, inclusive, percebeu isso e pediu para o Felipe Jonathan e para o Gabriel Pirani se aproximarem mais dele aqui. Tanto foi que, quando eles começaram a se aproximar, o Santos voltou a dominar o jogo, né? Acho que foi a partir dos 15, assim, do primeiro tempo. E começou a dominar mais o jogo que começou a criar muito volume de jogo, né? Inclusive o escanteio, que gerou o primeiro... Que gerou o pênalti, que gerou o primeiro gol, saiu de uma... Acho que de uma jogada entre os dois aqui pelo lado esquerdo, o cruzamento, e foi escanteio. Aí abriu um a zero, e... O Santos recuou e começou a jogar só no contra-ataque. E em um desses contra-ataques, o Leonardo, o Felipe Jonathan roubou a bola aqui, jogou com o Marcos Leonardo, que conduziu, jogou para o Pirani, que com muita inteligência devolveu o Leonardo e que fez um golaço, né? Então, dois gols do Marcos Leonardo, mas para mim, o cara da partida, o cara que criou volume, que fez o Santos jogar, que fez o Santos ser competitivo, que era o que precisava esse time, foi esse rapaz aqui, o Lucas Braga. E é isso. O Santos chegar aos 45 pontos, praticamente se livra do rebaixamento, e eu agradeço para quem está assistindo aí, quem assistiu. E se você gostou desse pós-jogo, dá um like, se inscreve no canal aí, apoia a gente e até o próximo jogo. Tchau, tchau.